Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou preparar uma costelinha suína com macarrão, que fica uma delícia. Preste atenção no vídeo até o final e com certeza, quem gostar, deixa nos comentários. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó, coloquei um pouco de óleo aqui pra aquecer e vou colocar uma pitadinha de açúcar até ficar caramelizada aqui o açúcar para dourar a costelinha. Vou colocar depois a cebola, quando dourar o açúcar, e vou estar dourando a costelinha bem douradinha e vou picar aqui o restante dos temperos. A costelinha foi temperada com meus temperinhos caseiros, porque para quem não sabe, eu não compro temperos, eu faço meus temperos caseiros, a receita tá todinha no canal, bem explicadinha. Se vocês puderem fazer isso em casa, vocês vão amar. O sabor da comida fica totalmente diferente, uma delícia. Aí eu coloquei um pouquinho de limão e um pouquinho de azeite no tempero. Aí agora eu vou esperar aqui esquentar e vou colocar pra dourar. Assim que o açúcar derreteu junto com o óleo, fica assim desse jeito. Aí coloca uma cebola. Deixe a cebola dar uma dourada e depois coloque a costelinha. Cebola douradinha. As costelinhas geralmente elas vêm assim, inteiras assim, desse jeito, né? Aí eu cortei ela no meio pra facilitar. A costelinha suína é uma delícia, né? E aí eu vou pincar o tomate aqui, ó, pra acessar o temperinho. Fala só na olhinha, vai chegar na panela de porção, porque o gás tá muito caro e economiza bastante gás. Fica mexendo, virando ela até elas ficarem toda douradinhas. Já dourou bastante, olha que fez linda que fica. Pro molhinho ficar bem gostoso. Agora vou colocar o tomate. Um cubo de caldo de pinó caseiro. Sabor bacon, tá? Isso aqui é tudo que eu faço em casa. Pimentão, ó, que eu já expliquei pra vocês como deixar tudo congeladinho assim, ó. Facilita muito a nossa vida. Na hora você só abre assim, ó, e tira só a quantidade que você quer usar. E leva pro congelador novamente. E leva pro congelador novamente. Um cubo de água. Talinho, ó, aquele talinho da salsinha. Gente, fica uma delícia esse molho. Agora vou tampar a panela e deixar aqui, ó, depois de levantar a fervura por 15 minutinhos. Aí, enquanto isso, eu vou tá cozinhando o macarrão. Eu vou colocar pra cozinhar, ó, 500 gramas desse macarrão aqui, ó. Macarrão fininho, espaguete. Nossa, vocês não tem noção do cheiro que tá aqui na cozinha. E aí, ó, vamos lá. E aí, ó, vamos lá. Meus amores, o molho tá uma delícia. Olha que molho maravilhoso, ó. Ó. Bem massinha a carne que ficou com o estelinho, ó. Agora aqui eu botei pra dourar 5 dentes de alho. E um pouco de azeite. Para me temperar o macarrão. Depois que o alho estiver assim, ó, moreninho, eu venho com a colher de manteiga, que essa manteiga aqui já tem sal. Passa desse deitinho assim, ó, que vocês vão gostar muito. Colorar o caseiro. A receita também já está no canal. Colorar o temperado. E é só agora colocar o macarrão. Para vocês saberem que o macarrão tá no ponto, é só vocês apertar assim, no meio dele, tem que ficar assim, enfim, pontinho, branquinho, tá? Para não ficar o macarrão molendo. Imagina que sabor tudo junto. Uma forma legal de você misturar o macarrão. Depois de tudo bem misturadinho, só colocar na travessa. Hum, que delícia esse alinho, gente. Que delícia. Agora é só vir com a costelinha, ó, e colocar por cima. Vocês que gostam de queijo mussarela, pode estar colocando assim embaixo, um pouco de queijo também ralado. Fica uma delícia. Meus amores, é assim ficou o resultado final. Fiz com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem. Façam na casa de vocês também, que essa refeição é uma delícia. Macarrão com costelinha bovina, tudo de bom. Gostando, compartilhe. Peço por gentileza. Quem sentir no coração, ajude meu canal a crescer. Por favor. Só compartilhar com amigos e familiares, vai estar me ajudando muito. Desde já, já agradeço. Muito obrigada pela atenção e carinho de todos vocês. Beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. E que Deus nunca nos deixe faltar de alimento em nossas mesas. Tchau, tchau. O molhinho que sobrar, pode estar botando na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?